Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver o seu rosto, lembra o meu Desde o primeiro aniversário O primeiro passo sempre pronta pra me defender Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo Era pronta pra me salvar E com você eu aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria E foi vendo você Eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Na-na-na-na-na-na-na-na Mãe, eu sei o tempo é implacável Afaste nossos corpos, mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado, converso e falo de você sempre na oração Mãe fumante chato crescer, passeia não ter você contando histórias pra eu dormir Mesmo o mundo querendo me derrubar, ao meu lado você sempre está Pra me levantar quando eu cair Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria E foi vendo você que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você 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 Obrigado.